Turista daqui, turista de lá, procurando em Friburgo morango e flores para comprar. A nona edição da Festa do Morango ocorreu neste feriadão e atraiu centenas de pessoas. O evento anual, que já se tornou uma tradição, ganhou uma data comemorativa oficial no calendário de eventos do estado do Rio de Janeiro. A festa contou com centenas de receitas utilizando o morango como base, além de diversas apresentações musicais e workshop de gastronomia. A quantidade de público impressionou os friburguenses e até mesmo os realizadores. Caravanas vieram dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo para apreciar o clima da serra e experimentar o morango produzido na região. No mesmo espaço, ocorreu a tradicional Festa das Flores de Nova Friburgo, que é considerada a segunda maior produtora de flores do país. São mais de 180 produtores comercializando flores como calanchoe, beijo americano e as tradicionais samambaias. Nesse estante, por exemplo, três mudas de hortaliças estão sendo comercializadas no valor de R$ 10,00, um preço acessível, com variedade e que atrai populares. Os realizadores do evento afirmam que pelos dados preliminares, a quantidade de público foi um sucesso, estimando-se que cerca de 60 ônibus de excursão visitaram nossa cidade durante os cinco dias de festa. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti